Foi como um raio de luz Que clareou minha paz Que abraçou minha dor Me fez querer viver mais A luz me fez enxergar Pra além dos muros que ergui Me fez sorrir sem parar Voltei a ser mais feliz Perdi o medo de amar Senti a chama arder Me arrepiei de lembrar Eu vi o sonho acontecer Foi muito mais do que eu sei Eu nem podia esperar Agora eu sei que é real Eu e você Me dê a mão, vamos viver a vida E planejar mil pontos de partida Perder o tempo e esquecer das horas Contando a cada um milhões de histórias Me dê a mão, vamos rodar o mundo E aproveitar bem mais cada segundo E acreditar que nosso encontro assina E aprender que só o amor ensina Só o amor Só o amor Só o amor Só o amor Eu e você até o final Eu e você até o final Eu e você até o final Eu e você até o final